Esse programa é uma parceria da nossa secretaria com a Secretaria de Economia, inclusive uma característica importante do nosso governo, essa transversalidade entre as secretarias, mutuamente se ajudando, e mais especificamente a nossa secretaria é muito ajudada por outras secretarias nos seus programas. O sistema 156 acessível para surdo, ele permite dar ao deficiente auditivo, ao surdo, uma maior acessibilidade nos atendimentos que o sistema 156 oferece. Então, como o 156 é um sistema fonado, ou seja, a pessoa vai ligar e vai falar por telefone com o atendente, o sistema 156 acessível para surdo, ele permite que o surdo possa, através de um link, entrar e ter um intérprete lá no sistema 156 que vai intermediar essa informação entre o surdo e o atendente, em todas as áreas, em todos os atendimentos que são feitos pelo sistema 156. Abertura Legenda por Sônia Ruberti